Olá a todos, vamos continuar com o nosso simulado de 40 questões. Vamos para a questão 21. As provas ou competições desportivas em via aberta à circulação só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito. Para concessão desta autorização, as provas ou competições dependerão de Letra A, calção para cobrir danos pessoais Letra B, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros Letra C, interesse da população pelo evento Letra D, pagamento posterior dos custos operacionais Vejam a questão É uma questão longa, pode pausar o vídeo querendo um tempo maior Analise as alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros Esta é a alternativa correta Esta alternativa aqui, a letra A, pode confundir também Cuidado nela que é uma pegadinha Calção para cobrir danos pessoais Não é calção É Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros Veja que a questão está falando de provas Ou competições desportivas em via aberta A circulação E para concessão desta autorização As provas ou competições Dependerão de Letra B Contrato de seguros Contra riscos E acidentes em favor de terceiros Vamos à próxima questão Questão 22 Quando for necessário indicar parada Obrigatória O agente de trânsito poderá utilizar Em conjunto com a sinalização do gesto O sinal sonoro do apito de Letra A Um sílvio leve e um longo Letra B Um sílvio longo Letra C Dois sílvios breves Letra D Um sílvio breve Veja uma questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra C Marque a letra C Dois sílvios breves Esse é o gabarito da questão E vamos à próxima questão Questão 23 É uma regra de segurança Para condutores de motocicletas E ciclomotores Letra A Nas curvas o passageiro deve movimentar O corpo para o lado inverso Ao do condutor Para garantir a estabilidade do veículo Letra B É proibido transportar crianças Com menos de sete anos Letra C As ultrapassagens devem ser feitas Sempre pela direita E opcionalmente Opcionalmente Pela esquerda Letra D É obrigatório O uso de capacete de segurança Para o condutor E opcional para o passageiro Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Marque a letra B É proibido transportar crianças De menos de sete anos Com menos de sete anos Isso aí É uma regra de segurança Para condutores De motocicletas E ciclomotores Essa letra A aqui Aqui é uma pegadinha Nas curvas o passageiro deve movimentar O corpo para o lado inverso Não é para o lado inverso É do mesmo lado Do condutor Aqui O lado inverso Ao do condutor Para garantir a estabilidade do veículo Muita gente pode se enganar E marcar a letra A Cuidado aí A alternativa correta mesmo É a letra B Proibido transportar crianças Com menos de sete anos Vamos à próxima questão Questão 24 Um bom condutor Deve Letra A Se preocupar com Seu estado físico e mental E prestar atenção somente Nos ocupantes do seu veículo Letra B Levar seu veículo A oficina mecânica Quando algum equipamento Não estiver em boas condições Não realizando a manutenção preventiva Letra C Usar a buzina Para avisar os pedestres A mudança de cor Do semáforo Visando a liberação dos veículos Letra D Planejar o percurso Antes de sair de casa E em viagens longas Planejar também A parada para repulso Vejam a questão Analise as alternativas E marque uma delas A alternativa correta É a letra É a letra D Planejar o percurso Antes de sair de casa E em viagens longas Planejar também A parada para repulso Isso aí É uma atitude De um bom Condutor Planejar o percurso Antes de sair de casa E em viagens longas Planejar também A parada Para repulso Vamos à próxima questão Questão 25 São órgãos executivos De trânsito Dentro do sistema Nacional de trânsito Letra A Contran Centran E Contradif Letra B Polícia Militar Proconve E Cisnama Letra D Denatran Detran E Secretaria Municipal De Trânsito Letra D Ministério do Transporte DER E JARI Vejam a questão E analise as alternativas E marque uma delas A alternativa correta A letra Letra C Denatran Detran E Secretaria Municipal De Trânsito Então vamos marcar A letra C Vamos à próxima questão Questão 26 É considerado crime de trânsito Letra A Participar de corrida Disputa Ou competição Automobilística Desde que seja autorizada Pela autoridade competente Letra B Trafegar com velocidade Incompatível Com a segurança Nas proximidades De escolas e hospitais Letra C Praticar homicídio do luso Na direção do veículo automotor Letra D Dirigir com habilitação vencida Vejam a questão E marque uma das alternativas A alternativa correta A alternativa correta É a letra Letra B Trafegar com velocidade Incompatível Com a segurança Nas proximidades De escolas e hospitais Então vamos marcar A letra B Vamos sublinhar Para gravar Trafegar com velocidade Incompatível Com a segurança Nas proximidades De escolas e hospitais Essa é a alternativa Correta Porque está falando A questão É considerado crime Crime de trânsito Cuidado aqui Na letra C Muita gente Pode marcar aqui A letra C Quando fala Praticar homicídio do luso Mas não existe Essa palavra Doluso No CTB Existe culposo Mas do luso Não existe Tenha cuidado aqui A alternativa Correta é a letra B Vamos para a próxima questão Questão 27 É dever de todo Condutor de veículo Letra A Usar a buzina Para apressar o pedestre Letra B Da passagem pela direita Quando solicitado Letra C Conservar o veículo Na faixa da esquerda Letra D Transitar com velocidade Compatível Com a segurança Diante de escolas E onde houver Grande movimentação De pedestres Vejam a questão Marca uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Transitar com velocidade Em velocidade Compatível Com a segurança Diante de escolas E onde houver Grande movimentação De pedestres Então Vamos marcar a letra D E vamos sublinhar ela Para lembrar Memorizar Transitar em velocidade Compatível Com a segurança Diante de escolas E onde houver Grande movimentação De pedestres Isso aí É um dever De todo Condutor de veículo Vamos à próxima questão Questão 28 O condutor de leis Que regulamenta O nosso trânsito É Letra A O sistema nacional De trânsito Letra B O código de trânsito Brasileiro Letra C O código nacional De habilitação Letra D O sistema De veículos automotores Vejam a questão E marque uma das alternativas A alternativa correta É a letra Letra B O código de trânsito Brasileiro Então vamos marcar A letra B E vamos sublinhar O código de trânsito Brasileiro Que é para memorizar É o conjunto De leis Que regulamenta O nosso Trânsito É o CTB O famoso CTB Código de trânsito Brasileiro Vamos à próxima questão Questão 29 Utilizar a placa De identificação Em desacordo Com as especificações E os modelos Estabelecidos Pelo CONTRAN É a infração De natureza Letra A Gravíssima Com 5 pontos Na carteira Letra B Grave Com 7 pontos Na carteira Letra C Leve Com 3 pontos Na carteira E média Com 4 pontos Na carteira Vejam a questão Marque uma das alternativas E vamos ao gabarito A alternativa A alternativa Correta É a letra Letra D Média Com 4 pontos Na carteira Vamos marcar A letra D Vamos sublinhar Para memorizá-la Média Com 4 pontos Na carteira Veja que Essa questão É uma questão É uma questão Que poderemos Matar ela De outra maneira Mesmo que Não saiba A questão Mas aqui Já tem Já está A letra A Gravíssima Com 5 pontos Na carteira Já poderemos Eliminar Essa letra A Porque Gravíssima São 7 pontos Não é 5 Então já está errada Letra B Grave Com 7 pontos Na carteira Também já poderemos Eliminá-la Porque grave Não é 7 São 5 Aqui está invertido E Ficou Leve Com 3 pontos Na carteira E Média Com 4 pontos Na carteira Que É A alternativa Correta Vamos à próxima Questão Questão 30 No trecho Da rodovia Dentro de áreas Urbanas O condutor Deve Letra A Não se importar Com as situações Locais Pois a rodovia É preferencial Letra B Manter a mesma Velocidade Mas não fazer Ultrapassagem Desse trecho Letra C Utilizar a velocidade Compatível Com as condições Locais Letra D Manter a mesma Velocidade Com que vinha Dirigindo Vejam a questão Analise As alternativas E marque Uma delas E vamos Ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra C Utilizar A velocidade Compatível Com as condições Locais Então vamos Marcar A letra C Utilizar A velocidade Compatível Com as condições Locais Isso no trecho No trecho De rodovia Dentro de áreas Urbanas Condutor Deve Letra C Aqui Terminamos Essa terceira Parte Desse simulado Esse simulado É um simulado Com 40 questões E amanhã Se Deus quiser Estarei postando As últimas 10 questões E vamos Totalizar As 40 Então Inscreva-se No canal Quem não for Inscrito E ative O sino De notificação Para não perder Os próximos vídeos Até lá Todos E fiquem com Deus